Opa! Está estudando para o concurso da PM Paraná, mas não consegue aprender o assunto Áreas? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é pra você. Nessa estreia de hoje, pessoal, vamos aprender a resolver questões sobre o assunto Áreas. É uma parte da geometria plana muito recorrente nos concursos e com certeza com o método MPP a história dessa vez vai ser diferente. Já fizemos uma aulinha teórica aqui pra PM Paraná e agora vamos fazer uma aulinha com uma pegada diferente. É o mesmo assunto, mas com uma pegada diferente. Vamos focar agora mais o exercício. Legal? Então, pessoal, sem muito lero-lero, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos sempre aqui no nosso canal. Se você é marinheiro de primeira viagem, cara, inscreva-se em nosso canal. Já aproveite aí, já dá um clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se em nosso canal e fique ligado no famoso sininho. Porque ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso pra você. Zero trauma? Agora, pessoal, caneta e papel na mão e aumenta o som. Não esqueça disso, né? Aumenta o som. E olha aí na telinha, pessoal. Áreas para PM Paraná. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Então, pessoal, é isso aí. Recadinho dado, né? Claro. Baixo material da aula. O Júnior já deve ter colocado aí pra vocês. Vou pedir até pra ele colocar novamente, né? Baixo material da aula. E, sem muito lero-lero, vamos ao que interessa. Vamos dar início à nossa aulinha. Olha aí a primeira questão na tela, pessoal. Deixa eu até olhar aqui pra ver se o meu microfone tá ligado. Porque o inimigo pode tá agindo, né? A gente tem que sempre ficar aqui blindado. Aqui o inimigo não vai agir. E, cara, simbora. Olha aí a primeira questão na tela. A área em centímetros quadrados de um triângulo equilátero, cujo perímetro mede 9 centímetros é... Primeira coisa, pessoal, pega a visão. Qual é a característica desse tipo de triângulo? Triângulo equilátero, ele possui todos os ângulos e todos os lados iguais. Essa é a principal característica dele. Que ele tem todos os lados o quê? Iguais. Então, vou até fazer o desenho aqui, pra você se ligar. Então, se aqui for X, aqui é X e aqui também o quê? X. Ou seja, o triângulo equilátero, repetindo, ele possui todos os lados o quê? Iguais. Só que ele tá falando pra gente que o perímetro desse cara é quanto? 9. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, X mais X mais X vai dar quanto? 9. 3X igual a 9. X vai ser igual a 9 dividido por 3. X vai ser igual a 3. Então, fazendo essa quantia básica aqui, com o perímetro, eu encontro o lado do triângulo. Então, quanto vale o lado do triângulo equilátero? 3. Acabou. Se eu encontrei o lado, com certeza eu encontrei a área. Por quê? Existe uma formulazinha em função do lado. Qual é a formulazinha da área do triângulo equilátero que todo concurseiro tem que saber? Essa daqui, ó. Lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, como eu tenho ali o valor do lado, como eu tenho ali o valor do lado, é só substituir. A área do triângulo vai ser igual a 3 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Só que 3 ao quadrado, o marcão, é 9. Então, é 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Mas, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra A, B, aprovado no meu concurso. Vou até molhar a palavra. Concedo. Fui aqui no talento. Gabarito letra A, zero trauma. Passamos aí para a próxima questão. Do triângulo equilátero, passamos agora para essa questãozinha aqui, ó. Também envolvendo o assunto áreas. Vamos lá. Em um painel de formato retangular, A área de 14.400 centímetros quadrados, destaca-se uma região triangular, conforme mostra a figura. A região triangular destacada tem área igual. Então, primeira coisa, pessoal, através da área do retângulo, vamos encontrar a base desse triângulo. Por quê? Se aqui é 80, aqui também é 80. Então, para matar a questão, eu preciso da base do triângulo. Como é que eu vou encontrar a base? Se liga. Ele está falando que a área do retângulo vale 14.400 centímetros quadrados. Como é que a gente acha a área do retângulo? A área do retângulo é a base vezes a altura. Então, X vezes 80 vai ser igual a 14.400. Facão no zero, ó. Pou! Pou! Como é que ficaria ali? X vai ser igual a 14.400.000 dividido por quanto? Por 8. 14.400.000 dividido por 8 vai dar 180. Deixa eu ver se cortou ali, não. Vai dar 180. Então, a base que eu chamei de X desse retângulo vale quanto? 180 centímetros. Bom, se esse pedacinho aqui é 110, esse pedacinho que está faltando vai ser 180 menos 110. Vou até colocar a continha aqui em cima. 180 menos 110 vai dar quanto? 70. Então, esse pedacinho aqui vale 70 centímetros. Se eu tenho a base e tenho a altura, eu tenho a área do triângulo. Qual é a formulazinha que determina a área do triângulo? Deixa eu até sair daqui, que eu estou atrapalhando. A área do triângulo, para quem não lembra, é a base vezes a altura sobre 2. Então, vai ser 70 vezes 80 sobre 2. Facão, né? 80 dividido por 2 vai dar 40. 70 vezes 40 vai dar 2,800. Então, olhando aqui as opções, cabarito, letra C de casa. C de churrascão da aprovação. Zero trauma? Legal. Então, passamos agora para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. E vamos lá. Mais um exercício aí sobre áreas. Agora, do círculo. O raio de um círculo aumenta em 10 centímetros. 10 centímetros, lembra? Em 10%. Isso faz com que a área do círculo... Então, pessoal, nesse tipo de probleminha, quando não dá valor, a gente vai supor um valor agradável. Pode ser qualquer valor. Mas, para facilitar a conta, eu vou supor que o raio do círculo seja igual a 10. Vamos supor que o raio do círculo vale 10 centímetros. Aí, se o raio do círculo vale 10 centímetros, a área desse círculo é calculada através dessa fórmula. πr². Então, a área do círculo, nesse caso, seria π vezes 10². 10² vale 100. Então, a área seria 100π centímetros quadrados. Só que aí ele criou uma situação. Se eu aumentar o raio em 10%, o que vai acontecer com a área? Vamos ver. 10% de 10, sabemos que é 1. Não é isso? Então, o raio de 10 vai passar para quanto? Para 11. Porque teve um aumento de 1 centímetro. Então, 10 mais 1. No talento vai dar quanto? 11. Então, o raio passou para quanto? Para 11. Se o raio passou para 11, com certeza a área vai ser maior. Então, fazendo aqui o cálculo da área, a área do círculo é πr². Então, jogando na fórmula, vai ser π vezes 11². 11². sabemos que é 121. Olha que lindo. De 100 passou para quanto? Para 121. Aumentou? Aumentou. Aumentou. Aumentou em quanto? Em 21%. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra C. de churrasco. De churrascão da aprovação. E eu sei que você está aí se questionando. Caramba, Marcão. Será que eu consigo fazer as questões dessa forma que você faz com o método MPP? Ou eu sofro com a matemática, já fiquei reprovado várias vezes por causa desse assunto, eu não consigo aprender. Será que o método funciona para mim? Cara, funciona. Se você seguiu o passo a passo, com certeza o método vai te ajudar. Por que eu tenho essa certeza? A aula ainda não acabou. Tem uma questãozinha aqui para a gente detonar. Mas antes disso, eu até repeti esse depoimento, porque é de um concurso, porque nos tornamos uma referência na parte de segurança pública. Quando falo em segurança pública, principalmente na parte de PM, polícia civil, enfim, TRF, MPF, cara, a gente realmente aprova e aprova muito. Por quê? Nesses certames, o entrave ali para o aluno realizar o sonho, o sonho dele ali, imaginar ser um policial militar, é a matemática. Sabemos que a matemática, o raciocínio lógico, é isso que faz o cara não conseguir realizar o sonho dele. E com o método MPP, a gente vem ajudando milhares e milhares de alunos. E um desses alunos foi o Jadson, né? Chegou recentemente aí esse depoimento, até de um concurso antigo, mas que a gente, cara, aprova, cara, e aprova muito, que é para a PM Pernambuco. Olha que depoimento bacana. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Meu nome é Jadson. Fui aluno do método MPP em 18, quando estudava para o concurso da PM Pernambuco. E graças aos professores Genata e Marcão, consegui o gabarito em matemática. Isso mesmo. 10 de 10. Um concurso em que a maioria do corte é em matemática. Consegui minha aprovação com a ajuda do MPP. Sou muito grato. São os melhores professores de matemática do Brasil. Ensinam matemática de uma forma diferenciada. Não tem como. é para quebrar a banca. Venham estudar com os melhores. Então, pessoal, foi um concurso que realmente a matemática ela teve uma relevância, né, importante. Foi o que reprovou a maioria dos alunos. Mas quem estudou a gente, cara, como já disse, cara, ou gabaritou ou errou uma ou duas no máximo. Porque a gente sabe o caminho. E isso vai acontecer na prova da PM Paraná. Pode ter certeza disso. Se você estudar com a gente, no final a gente sempre fala do nosso curso. Se você estudar com a gente, cara, o resultado é certo. E eu já estou olhando lá você na sua formatura. Beleza? Então, voltamos para a Terra. Trocamos uma ideia aqui, né, um motivacional. Agora voltamos com mais um probleminha para a gente finalizar a nossa aula. Fico até emocionado com esses depoimentos porque a galera chega aqui perdida. Aí tu vai acompanhando a evolução do cara e depois você vê esse resultado. Realmente é muito gratificante. Mas vamos lá. Voltamos aqui para a Terra. Na figura a seguir, as dimensões indicadas em centímetros do lado BC do triângulo retângulo ABC determina a medida do lado do quadrado BCDE. de área igual a 100 centímetros quadrados. A área do triângulo ABC em centímetros quadrados é igual... Vamos lá, pessoal. Temos aqui um quadrado de área de área igual a 100 metros quadrados. Qual é a característica do quadrado? O quadrado ele possui todos os lados todos os lados iguais. E a área do quadrado é dado por essa fórmula aqui, lado ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 100. Como é uma potência, aquele expoente passa para o outro lado em forma de raiz. então x é igual à raiz quadrada de 100. Então, x é igual a 10. Só que x é o lado do quadrado. Então, sabemos que o lado do quadrado vale quanto? 10. Só que o lado do quadrado coincide com a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu já sei que um cateto vale 6 e a hipotenusa vale 10. Para achar a área, eu preciso encontrar o outro cateto. Como é que eu vou encontrar o outro cateto? Através do teorema de Pitágoras ou através dos Pitagóricos? Temos aqui os triângulos mais importantes para você memorizar. Temos aqui o 3, 4 e 5. Temos aqui o 3, o 5, 12 e 13. Esse aqui são os dois mais importantes. tem mais um, mas esses aqui são os mais importantes. Olhando ali, percebemos claramente que esse triângulo é Pitagórico. Para ser Pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses dois. Só que, olhando, percebemos que esse triângulo é múltiplo desse. Como é que eu sei que ele é múltiplo? A hipotenusa do grandão vale 10. A hipotenusa do pequenininho vale 5. Pega a visão. O cateto do grandão vale 6. O cateto do pequenininho vale 3. Ou seja, ele pegou o triângulo pequenininho e multiplicou por quanto? por 2. Vê se não foi isso que aconteceu. 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Pela lógica, 2 vezes 4 vai dar quanto? 8. Então, usando a ideia do Pitagórico, eu acho outro cateto. Sem fazer muito alarde. Legal? e tendo outro cateto, com certeza eu consigo encontrar a área. Por quê? Deixa eu apagar aqui. A área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2 ou ou cateto vezes cateto sobre 2, que é a mesma coisa. então vai ficar 6 vezes 8 sobre 2 será ó bom bom 8 dividido por 2 vai dar 4 6 vezes 4 24 centímetros quadrados deixa eu ver se cortou ou não olhando ali as opções gabarito letra E de eu vou passar no meu concurso e essa foi a nossa última questãozinha acabou essa aulinha de áreas e exercícios que pena mas não vai embora primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos muito obrigado de coração mas precisamos conversar se você está se preparando para esse concurso específico da PM Paraná cara não perca essa oportunidade venha estudar com a gente e detonar na provinha de matemática vamos juntos acabar de vez com a matemática da FUNPAR se você tem problemas com a matemática e quer se livrar desses traumas você realmente quer detonar quer arrebentar nessa prova está aí uma grande oportunidade se você gosta da nossa metodologia de ensino e quer estudar com a gente cara não perca tempo entre em contato aí com o Júnior não vou me estender muito agora é contigo entre em contato com ele o preço está bem acessível do curso e não desanime estenderam aí o prazo de inscrição foi mês passado se eu não me engano e cara eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo desse curso o edital é bem pequeno você vai arrebentar nessa prova então não perca essa oportunidade fale com o Júnior ele está aí no chat deixamos também o whatsapp dele aqui na descrição do vídeo manda aí um whatsapp para ele que ele vai te responder e aqui está a minha rede social o meu instagram se você quer conversar comigo quer trocar uma ideia vai lá que a gente bate um papinho e claro claro entre para o nosso canal do telegram é isso aí entrando para o nosso canal do telegram você terá acesso ao resumo dessa aula então gostou da aula gostou aí das minhas anotações entre para o nosso canal do telegram ele vai colocar aí o link e você vai lá e pega esse resumo e para finalizar a persistência é irmã gêmea da excelência repita aí na sua casa persista insista e não desista esse é o lema do matemática para passar e não espere muito para tomar uma decisão venha estudar com a gente venha perder o medo da matemática e venha ser feliz no matemática para passar o curso que mais aprova no Brasil beleza? fique com Deus um forte abraço e matemática aqui ó é o que? para passar valeu pessoal abraço abraço